Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar pra vocês, a pedido de inscritos aqui do canal, um tutorial de moinho de vento indo pro Thomas Flair. Mas não é um jeito normal de se fazer o movimento. É aquele jeito na pegada, sabe? Cólera do dragão, que nem diz o Alan. Tipo assim, muita gente faz aqui nessa base, né? E eu vou ensinar ela saindo direto do chão, entendeu? Tipo, o corte da perna e já saindo aqui na velocidade do dragão lá. E é isso, beleza? Então acompanha o vídeo, vem com nós. E eu tô cheio de marca aqui, que é da massagem que eu fiz. Graças a essa massagem do Lucas e Kiro, eu tô me sentindo melhor pra treinar. Meu ombro tava muito zoado. Mas é isso, acompanha e vamos que vamos. Gente, então é o seguinte, agora a gente vai começar aqui pelo moinho de vento. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que funcionam as pernas no moinho, pra poder vocês entenderem como é que ele vai sair do chão até ele ir pro Thomas Flair. Entendeu? Então vamos lá. Primeiramente, quando for fazer o moinho de vento, independente do lado, se é pra cá, se é pra cá, a primeira perna, ela tem que ser rápida. Chute e corte. A mesma coisa vai ser isso quando o moinho for pro chão. Quando ele for sair do chão, é essa perna aqui, ó. Ela te levanta pra poder tu sair do chão. Ou seja, essa perna lá chuta pra ir rápido e essa pra sair do chão. Quando for sair do chão, ela tem que ser muito forte pra poder tu tirar o corpo do chão assim. E não assim, ó. Não é errado fazer assim, gente. Mas, fazendo desse jeito aqui, ele leva mais o... Ele estimula mais o nível power move, né? Que é movimento de força. Entendeu? Movimento de poder. Então, fazendo assim, praticamente, ele dá uma freada no power move, entendeu? Então, vocês fazendo assim, vai ter mais liberdade de fazer um, dois, três, até dez moinho Thomas Fleck. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui o moinho, aí eu vou explicando de novo. Desceu aqui. Aí, quando estiver nessa base, essa perna, ela vai cortar assim, ó. Ó. Com a porta, aqui, pra ficar rápido. E essa perna, ela vai te levantar do chão, ó. Ó. Te levanta aqui. Então, quando tu usa essas duas paradas rápidas aqui, ele vai pedir pra sair aqui do chão rapidão. Ó. Ela pede pra sair rápido. Ou seja, se tu usar essas duas pernas aqui, devagar, não vai ter como tu empurrar do chão aqui, ó. Porque vai estar aqui, assim, ó. Nessa base. E não é essa base que eu quero passar pra vocês, né? É essa base aqui, ó. A base do poder. Bora lá. Vai movimentar as pernas lá. E assim, ó. Assim, ó. Vai movimentar no ruim de vento. Automaticamente, ela vai te tirar do chão conforme fica mais rápido. Ó. Viu? Uma corra tá rápido. E a outra te tira do chão. Nessa hora, quando tu for fazer isso. Esse... Esse... Essa jogada de perna. Esse trabalho de perna. No ruim de vento. É a hora que tu vai trocar. Acosta. Pela mão. Aí vai empurrar. Eu vou fazer primeiro saindo só com essa mão aqui, ó. Saí só com uma. Agora eu vou fazer com a outra. Quando tu usa essa perna aqui, ó. Ela vai facilitar muito sair do chão. Ou seja, tu tem a opção. Ou seja, tu tem a opção de fazer com uma mão. Aí vai pegar aqui e entrar no flé. Ou pegar só com essa. Que no caso fica de um braço, né. Então, gente, agora eu vou fazer ele uma vez. Um moinho saindo pra um flé. E vocês prestam bastante atenção nas pernas aqui, ó. O corte que ela faz. O corte que ela faz pra sair do chão. E nos braços. Tem que ser rápido. Não pode ser devagarzinho. Vai sair com tudo mesmo aqui. Mas eu vou fazer só um. Ela dá uma flutuada, né. Ela dá uma flutuada. Saiu do chão. O braço. Aí tu vai fazer o tomas pra tranquilamente. Entendeu? Então é isso. Uma vez. Ok, gente. Agora eu vou fazer ele contínuo, né. Mais de uma combinação. E aí, vocês podem observar. Como é que ele fica continuamente assim, né. Tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Sei lá. Bora ver aqui. E aí, vocês podem observar. Gente, tô finalizando o vídeo aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse tutorial de moinho pro flare. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado aqui em Calmon Viana, Poá. Beleza? Aqui na área do Alandia Cass. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa um likezão aí pra nós. Pro vídeo ter uma distribuição, assim, da hora. É pro YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Deixa ideias de vídeo aqui embaixo. Se vocês querem ver algum tutorial. Deixa a ideia aqui que aí eu vou e eu gravo pra vocês. Firmeza? Então é isso. É nóis. Tchau. 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 Tchau.